Muito bom dia a todos, vídeo de boletim Ondas do Sul, manhã de quinta-feira, ondas com meio metro, formação regular, vento nordeste, condições praticamente iguais as do começo da semana. Hoje essa previsão, previsão se confirmando realmente que nós teríamos vento nordeste mais fraco pela manhã e sempre ganhando força na parte da tarde durante toda essa semana. Está se confirmando, temperatura da água bem mais quente, em torno de 22 graus, um clima de verão, já amanhece aqui com bastante calor, bastante sol beira-mar, uma pequena névoa aqui como vocês podem ver prejudicando um pouco as imagens e as fotos desta manhã. Mas essa névoa se dissipa já pela metade da manhã e o dia volta a ficar muito bonito, bem claro, principalmente aqui, bom para aproveitar nesse final de ano aí, nessas festas e nos feriados que estão chegando aí, que estão aí por vir. Para maiores informações, acompanhar ao vivo, abra sua janela de frente para o mar, ondasdosul.com.br